As atividades programadas para comemorar o aniversário de Tubarão na próxima terça-feira tem início amanhã. Tem aqui ao meu lado o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Esporte, José Acos Júnior. Secretário, conta pra gente um pouquinho dessa programação, que inicia amanhã às 9 horas. Isso, nós temos uma vasta programação para esse final de semana, terminando na terça-feira. Então, a partir de amanhã, sábado, às 9 horas, temos um festival de natação, lá no Clube 29 de Junho, depois teremos um encontro de cavaleiros e barqueiros, simbolizando a troca de produtos. Esse evento vai acontecer lá no Clube Náutico, na sede náutica do Clube Náutico Tubarão, às 10 horas da manhã, e também às 10 horas, ali na Praça Walter Zumblich, nós teremos já o início das comemorações da reinauguração da pista de skate, onde vários grafiteiros e artistas irão fazer toda a pintura da parte externa da pista. E às 4 da tarde, nós teremos apresentações de bandas locais aqui do nosso município, que vão estar fazendo seus shows musicais. E às 17 horas, a reinauguração com a palavra do prefeito Olavo, dando por reinaugurada aquela obra que é um anseio, uma expectativa muito grande nos desportistas e nos amantes do skate. No domingo, nós teremos a tarde das 14 às 17 horas, nós estaremos com o domingo à tarde na Beira-Rio, onde vamos estar fechando a rua Marechal Deodoro, compreendida entre a ponta Nereu Ramos e a antiga rodoviária. À noite, a partir das 18 horas, nós teremos então os shows musicais, ali em frente ao Museu Vila Zumblich, e também às 20 e 30 horas, o grande show que nós estamos programando, que é o show com o Grupo das Aranhas. Na segunda-feira, nós teremos às 14 e 30 horas, ali na Unisul, no Salão Nobre, a instalação do Fórum Parlamentar para a conclusão da oficina Henrique Lache. Já à noite, a Câmara de Vereadores faz a sua sessão solene, onde serão feita a entrega dos títulos de honra ao mérito e também de cidadão tubaronense, às 19 horas, na Bolha. Na terça-feira, no dia do aniversário do município, não é feriado aqui em Tubarão, mas as atrações que nós temos, as comemorações, que se estendem até esse dia. Então, nós vamos estar fazendo, às 19 horas, no Centro Municipal de Cultura Museu Vila Zumblich, uma exposição de poesias, poesia em movimento, uma declaração de amor a Tubarão, e também fotos antigas do grande historiador Amadil Vitoretti, além de uma exposição, a Zumblich Iluminado, que é um projeto da Assembleia Legislativa, e que foi cedido para que nós encerrássemos aqui em Tubarão esse tour que essa exposição fez em várias cidades do nosso estado. Então, nós temos uma rica programação, uma vasta programação, para poder atender a todos os segmentos da nossa cidade. Então, o convite está feito aí, né, secretário? Mas, voltando na questão da pista de skate, foi feita uma reforma total, com revitalização da praça, e qual foi o custo para tudo isso? Nós tivemos um orçamento inicial de R$ 72 mil, que era o projeto de revitalização e recuperação daquela pista de skate. Esses recursos são recursos próprios da Prefeitura de Tubarão, e é um momento, era um anseio desse grupo de skatistas, desses esportistas, que tanto solicitavam a recuperação daquele espaço, porque é uma pista que foi idealizada já no final dos anos 70, 77, 78. Então, nós estamos entregando agora para o pessoal do skate esse novo espaço bem mais confortável, bem mais adequado às suas necessidades, e esperamos que eles usem com muita organização, com muito respeito. O senhor frisou bem que não é feriado no dia do aniversário do município, né? Por que a maioria das cidades tem o feriado e Tubarão optou por não ter? É, isso aí foi uma lei municipal, né, que foi colocado como feriado, né, o dia da padroeira, que se comemora no mês de setembro, e o dia do aniversário do município, nós não temos essa data festiva. Mas, mesmo assim, a gente vai fazer uma vasta comemoração, porque é o dia, né, que, pelos registros históricos, foi fundado o Tubarão. Então, dia aí para os tubaronenses comemorar os 144 anos da cidade, né? Muito obrigada, secretário. Voltamos ao estúdio. Tchau.